Conferir o suporte de Features para Newsledgers nunca foi tão fácil. Copiar texto para a área de transferência agora também tá moleza. E quer conhecer uma biblioteca de componentes React bastante completa e simples de usar? Então acompanhe agora no DPW Expo. Quem conhece o Can I Use vai se sentir em casa com o Can I Email. Aqui você confere o suporte de clientes de e-mail para as Features que você quer usar. Então por exemplo, como está aqui o suporte para mídia. Mídia Orientation, Mídia Preference for Skin, Mídia Tradicional, o comum. Vamos ver mais uma aqui. Vamos ver o elemento Select. Será que vários clientes de e-mail já aceitam? Olha, até que o suporte está interessante. Vamos olhar por exemplo, Background Blend Mode. Olha aí, está mais ou menos. Background Clip também. Enfim, você entendeu a ideia. Aqui é o mesmo princípio do Can I Use, só que voltado para Features que clientes de e-mail aceitam. É possível ver todas as Features e ir acompanhando e vendo o que você pode ou não usar nas suas Newsledders de forma segura. Clipboard.js, inclusive um projeto feito por um brasileiro, o Zeno Rocha, bastante conhecido aí no ambiente de dev, é simplesmente para você copiar o texto de um elemento. Clicou, copiou. Já está aí. Ele é muito simples de ser usado. Veja que basta você instalá-lo através de algum dos métodos disponíveis e aí só iniciar. Mas o que eu gosto muito dele é que também é possível usar data atributos. E aqui algumas opções, como copiar de outro elemento, ele trabalha com eventos, enfim. É um carinha que tem um único objetivo e faz ele muito bem. Está gostando do vídeo? Então clica no gostei para dar aquela força e também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. E o Flawless UI é uma biblioteca de componentes React. Uma biblioteca muito interessante, por sinal. A sua instalação é muito simples. Basta você dar uma olhadinha aqui com Yarn ou NPM. E aí partir para o abraço com seus vários componentes. Aqui ele mostra à esquerda tudo o que você pode usar. Com o tempo é provável que mais vão sendo adicionados aqui, está em constante evolução. E aí você consegue conferir o que ele faz, as suas modificações, como você usa, o código está aqui. E vai, temos diversos aí, questão de grid, questão de componentes de interação, modais. Temos badges, muito interessante, tooltips. Enfim, é uma biblioteca de componentes React, bastante completa e simples de usar. Vale a pena dar uma conferida no Flawless UI. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.